Olá meus amigos, minhas amigas do YouTube, é com prazer que eu quero anunciar a criação do meu canal, do Logos Apologética, deste novo vlog que é um apostolado virtual dedicado a defesa e diálogo sobre a fé cristã. Bom, meu nome é Emerson Honório de Oliveira, eu sou desenhista, publicitário e trabalho numa editora. Mas, uma das coisas que eu mais gosto de fazer e isso se tornou parte da minha vida totalmente é a Apologética. Eu gosto muito de falar de ciência, teologia, filosofia, artes, isso tudo faz parte do conjunto que engloba toda a fé para mim. E a Apologética, principalmente nesses tempos atuais que estamos vivendo, a Apologética ela não é somente uma resposta da fé cristã a os inimigos atos, mas com relação ao que nós estamos vendo, é mais do que urgente que todo mundo, todos os cristãos verdadeiros, praticantes, que realmente tem consciência da sua fé, saibam corretamente defender a sua fé, saibam estar amados, porque realmente nós estamos numa época, num tempo que é mais do que necessário que todos estejam capacitados, todos estejam conscientes da sua fé. Essa é a palavra certa. Esse que vocês estão vendo aqui, atrás de mim, é São Justino, Marte, um dos grandes pais apologistas, um dos grandes gigantes da fé cristã, do início do cristianismo e que foi um dos maiores apologistas da história da igreja. Ele escreveu vários livros, mas três são geralmente considerados genuinos dele, que são Primeira Apologia, Segunda Apologia e Diálogo com o Trifão, o Judeu. Sua Primeira Apologia é dirigida ao Imperador Antonino Pio, que reinou de 138 a 161, depois de Cristo, seus filhos Lúcius e Marco Aurélio, todo o Senado Romano e todos os romanos. A Segunda Apologia é dirigida ao Senado Romano, ainda que havia sido endereçada pela Primeira. Os dois foram escritos para contestar a perseguição. E ele é aquele que me inspirou a criar o Logos Apologética Cristã, que, aliás, o nome Logos significa também palavra ou razão em grego. Significa exatamente esse motivo racional que engloba toda a estrutura da fé cristã. Porque a fé, ela também é racional. A fé é racional. Ao contrário do que alguns possam dizer e muitos ateus inimigos da fé possam dizer. Bom, eu gostaria de me juntar aqui aos meus amigos Júnior Sariano, ao canal do Casando Verbo, ao Conde Lopé de Vila Nueva e a outros, neste apostolado virtual, neste trabalho intelectual que se dedica a dialogar com a fé. Porque a fé é importante. A fé tem seu lugar no mundo, apesar dos críticos, apesar dos ateus deitarem e rolarem suas críticas. Mas nós temos que ter a consciência de que, queira ou não, a fé cristã, eu estou falando pela fé cristã, nós vamos discutir isso mais adiante e vamos falar sobre religião e outros tópicos e nós vamos perceber, eu estou falando pela fé cristã, não em nome da fé cristã, eu estou falando como cristão consciente da fé cristã. Ou seja, eu não posso falar como nós veremos sobre o islamismo, porque eu não sou muçulmano nem budista. Ou seja, nós não podemos generalizar, não podemos também distorcer os fatos. Nós temos que colocar tudo no seu devido lugar e falarmos de uma maneira respeitosa e de uma forma de diálogo, explicando aos críticos, colocando tudo de uma forma que todos possam compreender e entender a fé cristã. Que nós vemos que está muito distorcida por algumas pessoas, os meios de comunicação não facilitam muito a compreensão da fé e os ateus e outros críticos só fazem um trabalho de desinformação e distorção dos fatos em si. Então nós vemos que é urgente essa questão. Este apostolado tem a função de conclamar os cristãos a se conscientizarem de seus papéis como cristãos. Eu chamo a atenção de todos para a leitura da carta de 1 Pedro 3,15, no que vamos ver agora. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então nós percebemos que é mais do que urgente esta questão. Nós vemos que no mundo atual é mais do que importante todo esse esclarecimento. E este velógio tem esse propósito, esse objetivo de trazer de uma forma de diálogo, de uma forma de compreensão, de uma forma elucidativa, explicar mais e mais a fé cristã, a fé católica de uma forma clara, de uma forma objetiva, da melhor maneira possível, para que possamos todos colaborar para o maior entendimento e compreensão da fé. Onde muitas pessoas, infelizmente, não estão informadas, têm uma informação parca da fé cristã e distorcidas muitas vezes. E nisto nós gostaríamos de participar com todos deste apostolado, de uma forma que todos possam compreender melhor a sua fé. Obrigado.